Sabe aquela galera que cresceu cercada por tecnologia e internet? Pois é, eles já estão aí no mercado de trabalho e são os futuros líderes do Brasil. Eu conversei com jovens e pesquisadores para descobrir quem é e o que quer a chamada geração Y. Eu sou católica. Eu sou bissexual. Eu quero ser feliz no trabalho. Eu sou heterossexual. Eu sou evangélica. O que eu mais quero é viajar. Eu moro sozinha. Eu quero ter dois filhos. Eu não largo meu celular. Eu sou jovem. Eu sou brasileiro. Eu sou geração Y. E o que é a geração Y? A geração Y é essa juventude que tem hoje, entre 18, mais ou menos 18, 20 anos, até 34. Ela nasceu numa época de boom da internet. E eles também têm uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é essa vontade de conhecer o novo e de estar sempre atualizado. Que o novo sempre definiu o jovem, né? Toda a família tem um motivo de debate aqui. Religião, futebol. Opa, religião? Religião é um dos aspectos que definem a geração Y. É o que mostra uma pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul e obtida com exclusividade pelo Fantástico. Entre jovens solteiros do Brasil inteiro, de 18 a 34 anos, 34,3% se disseram católicos, 15% evangélicos, 6,7% dizem ter fé sem religião. Mas o que chama a atenção é que 25,5% disseram não acreditar em Deus. E olha o Lucas aí. Você é ateu? Sou ateu. Ateu? Acreditando. Acreditando que não exista. Não existe nada? Deus nada disso? Nada. Quando o senhor ouve o Lucas falar essas coisas que ele falou, o que que o senhor... Eu fico quieto. Eu não vou discutir, não vou discutir, porque eu não vou brigar com ele, eu não quero brigar com ele. Nem eu quero que o senhor brinque, só que ele vai brigar com todo mundo. Não vou brigar nunca, não vou brigar nunca. Prefiro engolir a seco, ficar determinadas coisas, você guarda pra você e acabou. A família é toda católica. O Lucas também era até uns 15 anos de idade. Para a mãe, ele voltou de um intercâmbio no Canadá de cabeça virada. É um arrependimento, porque eu acho que foi lá que a gente acabou perdendo isso. Olha, eu tive realmente algumas influências por amigos meus. Mas, ao mesmo tempo, eu andei participando de alguns cultos religiosos, algumas religiões. Conheci também outras religiões que não fossem a católica nem a evangélica. Nunca me identifiquei com nenhuma delas. Na casa dos avós, a gente foi pra casa do Lucas, pra descobrir o que o pai dele acha dessa história toda. Há uma tendência do pai de comparar como você era na idade dele? Eu acho assim, Poliana, tem uma certa tendência da gente a comparar a nossa juventude com a juventude de hoje. Mas a realidade, as coisas mudaram demais, na minha cabeça. Mudaram mesmo, Davi. Você é da geração conhecida como Baby Boomers. Os bebês nascidos nos anos 50 e 60, após Segunda Guerra Mundial. O mundo pedia estabilidade e a igreja, assim como as grandes empresas, representavam isso. Um emprego podia durar a vida inteira. Os maiores sonhos eram casar, ter filhos e comprar a casa própria. Depois, esperar por uma aposentadoria tranquila. É grande a diferença desse modo de vida para o atual, da geração Y. É uma geração que tem muito claro o que é importante pra si. Religião tem que ser isso ou aquilo, não. Religião tem que ser o que for bom pra mim. E sexualidade tem que ser essa ou aquela, não. Uma geração customizada, que se mostra mais livre também pra viver e declarar a sua sexualidade. O maior sonho da geração Y é conhecer culturas diferentes, viajar pelo mundo. Em segundo lugar, vem a vontade de estudar em uma boa faculdade. Mais de 60% querem ter um ou dois filhos. Mas assim como o Caio e o Fernando, pra isso consideram fundamental ter estabilidade financeira e emocional primeiro. A vontade dos dois de formar uma família, e uma família que foge ao padrão tradicional, é mais uma característica importante da geração Y. Os jovens estão mais avessos ao modelo instituído, estipulado e fixo. Eles estão querendo poder fazer o seu próprio modelo. A nossa geração era de rupturas. Peraí, então não parou tudo. A nossa geração. Eu tenho 40 anos, o senhor tem? 47. Não vou nem chamar de senhor mais, porque, né? Nós não somos da geração Y, nós somos da geração... X. A geração X herdou dos baby boomers um mundo mais estável e sem o medo da guerra. Nascido entre os anos 60 e 70, viram a ditadura militar no Brasil acabar e aproveitaram o momento de liberação. Era permitido se divertir com menos culpa que a geração anterior. Nos anos 80, a juventude era ainda mais radical. Você era uma coisa ou outra. Nos anos 90, não era mais tão legal assim pertencer a uma única tribo. Alguns se diziam normais e circulavam em vários grupos. Hoje, o bacana é ser e saber várias coisas ao mesmo tempo. E, em vez de esconder as diferenças, expressá-las. O fato do Brasil ter uma população muito jovem dá força a essa geração. Eles saem na rua e eles são muitos. São eles que consomem, que estão no mercado de trabalho, muitos já em cargos de chefia. Os futuros patrões, os atuais empregados, o país está na mão deles. E a maioria desses jovens ainda vive com os pais. Mas não é exatamente o que você está pensando. Nem sempre é por opção. A Tatiana mora com a mãe, a avó e a tia. E do trabalho dela vem a maior parte do dinheiro que sustenta a casa. Hoje em dia, eu proporciono para a minha família coisas que, de repente, se eu não tivesse este tipo de trabalho, eu não poderia proporcionar. Então, eu realmente tenho que ser boa, eu realmente tenho que garantir o meu trabalho para poder garantir a minha vida, a vida da minha família, bem. E vocês complementam a renda fazendo doce, é isso? Isso. Faz mais ou menos uns seis, sete meses que a gente iniciou um trabalho de docinhos caseiros, docinhos para a festa. Eu sei que essa hora agora é a hora de fazer docinho, né? É, porque a jornada aqui é dupla, né? Então, eu não quero atrapalhar. Se vocês quiserem ir para a cozinha fazer docinho, a gente continua a conversa. Então, vamos ver, né? Tem o burge. E financeiramente, dá o orgulho de saber que ela, nesse momento, tem esse papel importante aqui dentro da casa? Com certeza, com certeza. É o apoio. Mãe, o ponto tá bom? Tá bom, tá ótimo. Você tá aprendendo, então. Na verdade, quem sabe fazer o doce é ela, né? É, eu sou aprendiz de confeiteira. Eu ainda não sei. Eu sei fazer, eu sei mexer, mas o ponto é ela que diz, tá, de tal, tudo. E a aposta pra melhorar de vida tá justamente no brigadeiro. E a gente tendo um bom negócio que dê um bom retorno financeiro, eu posso ter a minha vidinha, ela pode ter a vidinha dela, né? Bem. Eu queria também que ela pudesse se libertar, que ela pode ir e a gente estaria bem. Bora enrolar brigadeiro, minha gente. Bora transformar em brigadeiro. Vamos vender brigadeiro. Tatiana e a mãe vão precisar de muito trabalho pra fazer o negócio do brigadeiro crescer num país em crise. Aliás, tá aí uma novidade pra Tatiana, pro Fernando, pro Lucas. Até então, ninguém da geração Y tinha sentido na pele os efeitos de uma crise econômica. Essa geração vai conhecer um país que ela não tem registro vivido desde, né? Eles vão conhecer o livro de história ao vivo agora. Eles nasceram em um país mais estável, sem inflação, com uma moeda única que não trocava o tempo todo. E com uma liberdade pra trocar de emprego porque ali adiante tinha outro. Mas os especialistas confiam que a geração Y tem tudo pra encarar o que vem por aí e ainda deixar sua marca. Se a gente for pensar o país que eles estão nos dizendo que vão fazer, vai ser um país com mais liberdade de gênero, com a possibilidade de acreditar em Deus sem acreditar numa instituição. De famílias menores, talvez não tão rígidas em termos de estrutura. E governado por alguém que teve tempo de aproveitar a vida antes de assumir responsabilidades. Esse é o país que eles estão nos dizendo que vão fazer. Legenda por Sônia Ruberti